Música Fala gente, FJ na área com o meu último vídeo no Samp E dessa vez com a galera aqui, fala aí, salve gente Tá aqui o Cheetos, o Bambam, tem aqui também o Eric Vicente, Matheus, Edmar, o doido atirando aqui é o Ryan, tá certo? O nome é Ryan? Fabiano, Bruno e só, tem mais alguém? Fábio E o Pioi, Pioi Sei lá Não, Pioi é aliado, não conta Bora lá então Vamos começar com o assaltante de banco Todo mundo já tá com a profissão Tá susto, então bora lá brindar umas trolladas com esses policiais Ih rapaz É nesse banco aqui né Nos três bancos LF Só bem um aí Vamos no LF primeiro Qual que é a minha moto, cara? Vamos nesse Pera aí, minha moto tá com Chega até a da leve Pera aí que eu vou, né Pera aí que eu vou pilotar Aí FJ, só a moto essa daí Então gente, me segue aí Vamos seguir fazer a Ih rapaz, desceu por quê? Venha Sobe aí, gente Sobe aí Aí ó, faltou um aí Faltou? Não Olha a polícia, olha a polícia Bora, vambora, vambora Vamos assaltar esse banco Tá Então começa aí Dá o primeiro roubo aí Pode ser você Eu, eu Sai, sai, sai Um de cada vez Sai, 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 sai Ó, vou eu agora, vou eu Ah não, não vai dar tempo não Sai daí, sai daí Foi três pessoas Eu tô aqui fora já esperando Espera aí que a gente tá indo Pera aí que eu vou ser eu agora Se vir polícia eu aviso Sai, 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 sai Sai Vai, vai Vou aí, vou aí Todo mundo aqui dentro Falta quem? Vai lavar então Vai lavar rápido, rápido, rápido Antes que a polícia chegue Ah, só no clima do Natal aí Ó a polícia, ó a polícia, ó a polícia Bora sair, geral Geral sai, geral sai Corre, corre, corre Bora, bora, bora As polícia aí, ó Sobe aí, sobe aí, sobe aí Bora Ó, direção Agora a gente vai segurar uns sete minutos E vai Ih, rapaz Segurar uns sete minutos E a gente vai pro São Filho E a gente vai pro São Filho Aeroporto E tem um F.A. vindo de coisa atrás Delicóptero Delicóptero, né? É todo mundo Olha Ele acertou o início de mim, né? Vacilão Ih, tá porra Ih, ó Eu reparei Moleque, vai lá, gente Vamos fazer o seguinte Tô aqui na ponte Atira nesse O bumbum Bambam Você tá com arma? Alguém dá carona Alguém dá carona aqui, ó Vai na minha moto Alguém me pega aqui na ponte? Você está aí? Tô indo, tô indo, tô indo Vai rápido, rápido, rápido Rápido, filho Volta lá, volta lá Vou destruir, vou destruir Volta lá, vamos Destruir vagos blindados Vocês estão aí? Vou explodir esse helicóptero, velho Vamos explodir esse cara Não, explodiu Não, copiado Ah, meu filho Você é polícia Pra mim É inimigo É, beleza, hein Piloto bom isso aí Vai direção ao banco Vai direção ao banco Vai direção ao banco Vamos roubar ele lá Senão não dá bobeira não, filho Sai da onda, meu filho Moto parou? Pô, eu tinha que aparecer A merda da propaganda aqui, mano Volta no jogo Vai dar uma altura dele Ah, que merda, meu filho Boa Ô, meu filho Sai daí, cara O que que rolou com você, Bambam? Vai ser o pior policial Vai, vai, vai Ah, vem Eu vou ser o segundo Eu vou ser o segundo Espera eu aí Eu vou ser o segundo a roubar, hein Vou se matar aqui, mano Escuro, vai pra outro lugar Não, eu vou roubar agora Espera aí Espera eu Espera eu aí no banco Roubei Agora outra Espera nós Estamos chegando Não, pode ir Pode chegar Que a gente vai segurar aqui Ah, tá Estamos aqui na ponte Vai o outro aí Boa, boa, boa Mais alguém falta? Sai fora, meu filho Fica aqui dentro Fica aqui dentro Fica aqui dentro Fica aqui dentro Que a polícia Não pode chegar Fica um lado de fora Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Perfeito Olha o cabão aqui fora Falta mais alguém? Falta mais alguém? Cheguei Boa 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 Só falta eu roubar, carma aí Roba aí, filhão Dirige aí que eu atiro, tá? Espera eu aí Só falta eu roubar Dirige aí que eu vou atirar E o outro? Faltou mais alguém? Cadê o outro? Cadê o outro? Foi mal, foi mal, foi mal Vamos embora, gente Ele é fiado ali, ó Relaxa que nós chegamos Ih, cara Entra aí Volta aí, gente Volta aí, rápido Fudeu Rápido, rápido Rápido, fião Vamos, vamos Bora, ele me abordou, cara Sai fora Ah, velho Não acredito Anda Anda com essa moto, cara Anda com essa moto Não deixe ele me prender Vamos, vamos Até dar uns 10 segundos aí Vamos, vamos ajudar ele Aí, ajuda aí com esse cara Atrapalha esse cara aí Pro descer da moto Pegar minha arma Acho que ele tem contrato É obscuro É o coronel Atira, cara Atira nesse cara Atira nesse cara Ele tem contrato Ele entrou lá dentro Ele perdeu Tem contrato Não, mas mata Mata ele Mata ele Acho que o Eric Vai atrapalhar Alguém vai ter que sacrificar Pra mim aí Por favor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, filhão Certo aí, filhão Certo aí Certo aí Aí, ele tá perto Ele tá encontrado Ele tá encontrado Vai Ah Pô, gente Cadê vocês? Eu não tô enxergando mais nada Peraí, tô indo, tô indo, tô indo Tô apertando o dinheiro Calma aí, cara Bora, bora, bora Bora, bora Vai, 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 vai Vai, filhão Vai, pai Vai, vai, vai Vai, pai Vai, pai Peraí, meu Eu vou segurar esse cara O PM tá correndo de nós Tá correndo de nós Não, tá atrás de ele Mais um Mais um Não empina não, cara Não empina não Volta, volta, volta Volta pra trás Volta pra trás, meu Eu bato ele em frente com ele Vai Vem, tá me do dia, caralho Pô Ah, fodeu Fodeu Ah, véi Atira Ah, véi Vai, vai, vai Cara, vai Atropela, atropela Tá, merda Mata o senhor, mata o senhor Nossa, cara Cara Véi, agora me fideu, véi Vai me pegar, véi Mata esse cara Mata alguém Mata esse policial Alguém Mata esse policial Mata o policial Mata o policial Mata o policial rápido, gente Vai, pega Mata, pega Mata, mata Mata, mata Mata, mata 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 o policial Peraí, peraí Peraí, peraí Tô indo Vai, vai, vai Vai, filho Mata o policial Ó, segundo Bora agora A gente vai lá no banco De Las Venturas, tá Aí a gente completa O nosso objetivo Eita, delícia Oi, Edmar Caramba, a quantidade De gente ali, cara Não fiz nada, mano Eu para Vou caputar esse negócio Com essa altura, hein Cara Bodega Roube esse banco rápido Aí, gente Eita, caí, caí De novo Tem como roubar banco Não, filho Tem dois Tem um F.A. e um C.A. atrás de mim Peraí que tem gente aqui Ah, rapariga O cara bateu no meio Não caiu Vai morrer Não caiu E vai estar aqui Quem é o V.A. que tá aqui comigo Vai, rap, sai daí Eu já dei Corre, filhão Ele tá aí atrás Morreu Não, não Mofou, mofou Bora Todo mundo roubou banco já Pode roubar a caixa não Vou roubar um caixa aqui, ué Mofou, mofou, polícia Pessoal já Tá, eu já Saiu, saiu Esse não é policial não, né É? É Mano, o Privet é o mano Privet Tá, nada Eu tá de federal Bora, filhão Sobe aqui na moto Você está onde? Você está onde? Bora, então Bora, bora, bora Ah, hackearam Bora pra onde? Tranca a moto desse mano Privet Vai respawnar ele e ficar perto Hein? Mano, esse cara aí me puxou pra moto dele Pode ir? Opa Vem, Privet Vem, vem Calma aí que eu tô tentando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Caraca Meu Deus, Matheus Caramba Bora, 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 bora Bora Espera aí, eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Aonde? Antes que esse cara buga de novo e me pega a moto Olha, filhão Eu tô aqui no banco Bora Qual banco? LV? LV? É o último que a gente vai saltar Por quê? Trenha Porque é pra nada Esse vídeo fica enorme, né, filho? Para o dia que já tá vendo Tô aqui, né? Aê, pula aqui, ó Pula aqui, ó Pula aqui, ó Sobe, sobe Pula aqui, ó Pula aqui, ó Pula aqui, ó Pugou Ô, babão Dá a gê aqui, babão Aqui, ó Dá a gê, cara Ah, é, dá a gê no dele Que o meu dele é mais rápido Bora, bora, bora Ele já também tá bugado pra mim Ele tá de garoto Pula aqui, corre, corre É, pra aqui também Ele tá ligado Puts Me roda não, Tílhão Pira aqui, ó É o seguinte É Ih, caralho Volta, volta, volta Sai correndo Volta, volta, volta Ele camuflou, ele camuflou, cara Pior, ele trava Ele tá camuflado Ó, aqui, ó O corregedor Esse é o corregedor Corre, corre, tio É o Paulo Tem negra no Skype, mano Travou Cadê o FJ? Tô aqui Tô aqui, tô viando junto com vocês aí, ó É o C atrás Vai roubar lá Caraca, velho Tá uma Tá com uma gangue aqui De motoguia Bora, bora, bora Cadê o C? Eita Cadê o C? Cês já roubaram? Tá, mas tá na época Tá na época Na feira marca Na feira marca Na feira marca Não vai ser certo não É aquele é meu Sai, ele é meu Ele é meu Menos um Palhaço Chegou querendo Eu sei que tá faltando gente Mas A galera que participou Ih, já era Você fez Você fez A galera que participou Valeu aí Pela participação Ano que vem A gente tá aí De volta Tá Então Provavelmente dia 2 Eu devo tá voltando Mas É isso aí Então grave mimama E é isso Valeu Fui Vou tomar mais um tempo seu Prometo que vai ser menos de um minuto Pra passar algumas informações Primeiramente Se você chegou A ver o vídeo todo Eu já agradeço de cara Porque esse é nota 10 Se não é inscrito no canal Se inscreva Que isso vai me ajudar bastante Deixa o feedback Um like Um like O que você achar melhor Eu só precisaria Pra dar uma noção De como que tá indo o trabalho Comente também Deixe uma opinião Uma sugestão O que você quiser Só respeito a galera aí Pra não falar palavrão Ou coisas Que possam entender Algo assim Tá Também Acesse a link Na descrição Dos parceiros Que os vídeos deles São bacanas Acesse lá também Que tem meu contato Alguns vídeos Tem links Que tem download Dependendo do conteúdo Alguns não tem Beleza É só a informação mesmo E As redes sociais Beleza Então Espero vocês Até o próximo vídeo Valeu